Na Bahia, os prefeitos de duas cidades do interior do estado, Sítio do Quinto e Fátima, se entregaram esta manhã à Polícia Federal. Eles tiveram a prisão decretada ontem por suposto envolvimento em um esquema que teria desviado 70 milhões de reais em recursos públicos. A operação denominada 13 de maio foi deflagrada em Salvador e mais 25 municípios da Bahia, além de Aracaju e Brasília. Ao todo, 83 mandados de busca e apreensão e 29 de prisão foram expedidos. Ao meu lado, o delegado que cuida do caso, Dr. José Nogueira. Dr. Nogueira, como a polícia chegou até esses nomes? Em razão de fiscalizações realizadas pela Controladoria Geral da União, que informou para nós situações de irregularidades. E a partir dessas informações, instauramos uma enquete policial aqui na Superintendência Policial da União de Salvador. E conseguimos a quebra do sigilo bancário de várias empresas de fachada. E com o conhecimento das movimentações bancárias, identificamos que essas empresas de fachada estavam sendo contratadas pelaquele município de Fátima e outros municípios da micro região nordeste e noroeste do estado. E praticando desvio de recursos públicos. Essencialmente, atividade de corrupção por parte dos gestores municipais, vereadores e secretários e demais servidores públicos municipais. Qual o montante desviado, delegado? No momento, está avaliado a estimativa de 70 milhões desviados. E ao todo, 24 pessoas já estão presas. Os prefeitos Cleis de Valdo Santa Rosa, de Sítio do Quinto, e José Ildefonso dos Santos, de Fátima, ambos do PDT, serão interrogados pela Polícia Federal em Salvador. O presidente estadual do partido, deputado Félix Mendonça Júnior, disse que eles podem ser desfiliados caso seja comprovado o envolvimento no esquema. Transcrição e Legendas Pedro Negri